O cacto azul tem origem na região nordeste do Brasil e de grande porte, o que significa que a sua altura pode chegar até 10 metros. Mas não se preocupe, se você for cultivar em jardins ou vasos o tamanho que alcança é bem menor. A sua floração resulta em uma flor branca e discreta e ocorre durante o verão nas condições corretas, como sol pleno e já sendo um cacto adulto. Iluminação. O cacto azul gosta de sol, então cultive no sol pleno. Caso queira cultivar dentro de casa é necessário ter um local com ventilação e com muita luminosidade. Clima. A temperatura ideal para esse cacto é entre 17 graus a 35 graus graus e evite ao máximo frio extremo ou geadas. Substrato. Escolha um substrato que tenha uma ótima drenagem e que seja solto. No verde na web normalmente utilizamos o substrato da Carolina Soyu. Regas. Durante o verão regue um X por semana, agora no inverno evite regar. O motivo é que é muito sensível ao excesso de água. Para fazer mudas, existem duas formas que podem ser utilizadas. Propagação por corte. Pode ser feito o corte no meio do cacto ou numa junção. Depois do corte separe a muda por uma semana na sombra. Passe canela para ajudar na cicatrização e depois realize o plantio da muda. Propagação por sementes. Na época de floração é possível tirar as sementes que vão surgir da flor. Após a retirada, é necessário fazer o processo de germinação para ter as novas mudas. Ainda não se esqueça de fazer o processo de germinação. Legenda Adriana Zanotto